Eu vou acompanhar um pouquinho da minha jornada de composição agora. É isso! E aí, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao dia 3 do Diário de um Alvo. Espero que vocês estejam gostando dessa série, ok? Estou aqui com o meu cabelete novo, porque eu tive alguma sessão de fotos, ok? Isso pode ou pode não ter a ver com o álbum. Vocês vão ver, vocês vão eventualmente ficar sabendo, ok? No vídeo de hoje eu vou falar sobre composições, sobre como ser mais voltadas para o álbum, né? Como estão indo as composições do meu álbum e também como eu faço as composições, como eu trabalho com composições por experiência própria, viu, gente? Eu vou falar sobre a minha experiência com composições. Beleza? Vamos lá, gente! Bom dia! Como vocês estão? Hoje é uma quinta-feira. São... É de manhã. Agora deve ser umas nove do meio do meio. Não sei que dia é hoje. Hoje é dia 20 de janeiro. Olha! Olha esse dia! Que belo dia! Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. E eu estou aqui para compor uma das últimas músicas do meu álbum. Provavelmente ela vai ser a penúltima música do álbum. Não tenho certeza ainda. Vai depender como as coisas vão rolar. Em outro patamar, eu já estou com a maioria das músicas prontas. Faltam algumas, faltam umas três, duas músicas ainda, se eu não me engano. Mas já estamos com tudo pronto, composições prontas, ok? Melodia pronta, letra pronta. Está tudo incrível para daqui a pouco eu começar a gravar as guias. Mas isso fica para outro vídeo, beleza? E agora eu vou falar um pouco mesmo de como eu faço as composições. Primeiramente uma coisa que é muito diferente para a maioria das pessoas e para a maioria dos compositores é que eu faço as composições pelo celular. Eu não faço a escrita na mão. Porque eu prefiro pelo celular mesmo. Para mim é mais fácil, eu sou mais acostumada. Fica lá salvo, não tem nenhuma chance de se perder, de amassar, de rasgar. Então eu prefiro fazer no celular mesmo. Então eu tenho paixinhas com o nome de cada música. Paixinhas de pasta álbum. Tem várias paixinhas dentro da pasta álbum. Então para mim fica um pouco mais organizado. Consigo me organizar melhor. E na hora de fazer as composições mesmo. Então toda vez que eu vou começar uma música, eu sempre penso no tema que a música vai ter. Eu tenho que pensar em quem vai ser o eu lírico. O eu lírico seria a pessoa que está falando as palavras da música. Quem está cantando mesmo. Pensar quem que vai ser o eu lírico. Qual das personagens desse tema, da história vai ser. Se vai ser uma história triste, uma história feliz. Todo sentimento importa na hora de você compor a música. Na hora de compor a melodia, a harmonia. Tudo isso importa. Vai fazer diferença na hora. E na verdade não é pouca diferença, é muita diferença. Se a música, o sentimento que a música vai trazer. Isso eu sempre tenho que decidir antes de começar a música. E também eu sempre tenho muitas referências na hora de compor. Então eu tenho em média de umas quatro referências de música por cada composição. Na hora de fazer a letra, na hora de fazer a melodia. E na hora de fazer um instrumental, de pensar no instrumental, eu também tenho mais outras referências. Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir pegar elementos de várias músicas. Conseguir ter uma variedade maior. Essa música provavelmente vai ser um metal medieval. Estava pensando em uma coisa meio wangra, uma coisa meio xamã. Eu estava pensando no estilo meio assim. Não sei ainda. E eu vou começar a trabalhar na música agora. Vocês vão me acompanhar aí. E é isso. E também um spoiler master agora do álbum para vocês. Para quem chegou até aqui vai ficar sabendo. Quem não chegou não vai ficar sabendo. Que o álbum, gente, ele vai ter algumas participações. Ok? Alguns feats de cantores, de artistas brasileiros incríveis. E a música de hoje tem um negócio especial. Porque eu estava querendo fazer um feat. E hoje eu vou entrar em contato com ele. E já preparar um pouquinho da música. Para todas as referências para mandar para ele. Então eu espero que dê certo. A gente cozinha os dedos. E torçam por mim. Eu ainda não vou falar quem são. Mas vamos ter alguns. E é uma galera top. É uma galera top mesmo. E também aproveitando para comentar com vocês. Que nas composições do álbum. Algumas músicas eu vou ter a participação do Marco Polo. Que é um compositor que me ajudou muito. A aprender. A estudar sobre composição. Porque é diferente do que muitas pessoas acham. A composição não é simplesmente uma inspiração. Que veio e você fez uma música. Na verdade não, gente. É um trabalho como qualquer um outro mesmo. Então você tem que estudar. Você tem fases que você tem que fazer. E o Marco Polo me ajudou muito nesse sentido. Então ele está fazendo algumas participações. Na hora da composição das minhas músicas. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não vou falar nada. Eu só espero que vocês tirem suas próprias conclusões. Sobre esse spoiler barra não spoiler. Pensem o que você quiser. Ok? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa série. Se vocês estão curtindo. E o que será que vem por aí. Beleza? Valeu! Valeu!